Estamos aqui no Bar do Beto, em Iguape, e vamos ver agora o show do nosso amigo Rivas, na Flávia. Oh não, por favor, eu estou muito burro de aparecer na tela, desculpa, vamos tentar. Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata, como não vivia sempre, os garotos da escola, só afim de jogar bola, eu queria ir tocar guitarra na TV. Aí veio a adolescência, tentou a diferença, foi difícil de entender, que a garota mais bonita, também era a mais rica, que fazia de escravo do seu bel prazer. E hoje eu vendo sonhos, ilusões de romance, troco a minha vida, por outro ou por qualquer, o que chamam de destino. Eu não vou lutar por isso, mas que seja assim enquanto é. Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata, e foi difícil de entender, que a garota mais bonita, também era a mais rica. E hoje eu vendo sonhos, ilusões de romance, e troco a minha vida, por um troco qualquer, que chamam de destino. Eu não vou lutar por isso, então que seja assim enquanto, e que seja assim enquanto. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like. Curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva. Assim, toda vez que postarmos um novo vídeo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube. E não vai perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.